Se você tem uma câmera com Mount MFT e quer usar lentes Canon, hoje eu trago o adaptador Speedbooster com Lite para adaptar lentes EF para Mount MFT. Esse adaptador vem com uma lente, a tecnologia Speedbooster, e ela serve como um redutor focal. Basicamente, ela vai reduzir proporcionalmente a imagem das lentes full frame para um sensor menor. Como efeito disso, você ganha mais um stop de luz, ou seja, você vai ter o dobro da quantidade de luz, e claro, um campo de visão mais wide também, se assemelhando ao sensor de 35mm, caso a sua câmera, no caso aqui a gente está falando de micro 4 terços, ele vai ficar com a imagem mais parecida com o sensor de Super 35. O corpo desse adaptador é muito bem construído, na parte de fora você encontra apenas o botão para soltar a lente e o logo da Comlite. Tanto a parte frontal quanto a parte traseira são em metal, ela conta com os contatos eletrônicos e uma entrada USB também para fazer a atualização de firmware. Na GH4 o foco automático single funcionou muito bem, eu posso dizer que há alguns momentos eu até esqueci que eu estava usando o Speedbooster. E o foco contínuo pode não parecer funcionar, mas é só você começar a gravar que ele se mostra bem efetivo. E você pode usar tanto em lentes Canon, né, como das third parties também, como Sigma, Yangnu, Tokina e por aí vai. E aí, curtiu esse adaptador? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho